Esse é o Segunda-feira Sem Desperdício, Desafio de Natal com Realman. A competição em que convidamos cozinheiros que já conquistaram o Brasil a criarem receitas criativas e tudo de bom para a ceia de Natal. E tem duas regras muito importantes para todas as receitas. Um, tem que usar a verdadeira maionese. Dois, os ingredientes devem ser aproveitados ao máximo possível, até o talo, evitando o desperdício. E eu estou muito bem acompanhada. Convidamos jurados para avaliar o sabor dos pratos e quem soube aproveitar melhor todos os ingredientes. Com vocês, chefe Aline Guedes, Eleni Moretti, criadora de conteúdo de receitas, e Edson Leite, fundador da Gastronomia Periférica. E claro, os competidores que vão fazer a mágica acontecer. Clarice Duarte, Diego Assalvi, e Luá Almeida, Raul Lemos. Os jurados estão com fome, então, bora para o primeiro desafio. Nosso primeiro desafio é com uma presença muito especial e amada por muita gente. Com vocês, a rainha dos legumes, ela mesma, a Patata, presente na ceia de todo brasileiro. Neste desafio, você tem que usar a batata como a rainha do prato. A rainha. E claro, tem que ter aquele toque natalino, além do sabor e cremosidade de Hellmann's, a maionese número um do Brasil. Vocês têm a liberdade para produzirem a receita que quiserem. É com vocês. A gente quer ver a criatividade brilhar nessa prova. Vamos começar. Eu vou fazer uma batata rosti, que é uma coisa que eu gosto muito, cremosa, assim, com creme de maionese. E uma das minhas coisas favoritas de Natal é tender. Eu fico depois, semanas, inventando o que fazer com tender. E para não desfeitar nada, eu vou usar as cascas para fazer um picles de casca de batata. Hoje vai sair batata gratinada. Primeiro, eu já vou usar a batata com a caça. Normalmente, eu tiro a casca, né? E vou usar a maionese Hellmann's. Vai dar um toque especial. A maionese não pode faltar, né? Eu gosto também. Eu gosto de batata rosti e batata gratinada. Sim. Vai usar o forno. Se é gratinada, tem que pegar o forno. Tem que usar o forno. Já vi que tem concorrência aí. Não tô dando batata gratinada do pé. É bom que é um jeitinho de fazer, né? Aprendi com a minha avó. Tem que ser com o réu. Se for com o réu, mas não dá certo. Eu vou fazer um gratin de batata envolvido no molho de maionese Hellmann's. Dá para fazer irmão, um pouco de alho. A gente vai montar ele bonitinho, assar. Você vai vir ele com uma farofinha de pânco e casca de batata. Ela tava assim linda de organizada. Eu lembro, eu lembro. Eu sempre quis fazer isso. Contagem regressiva, pessoal. Tá acabando o tempo. Cinco, quatro, três, dois, um. Acabou. Clarice, vamos ver o que você preparou para o girafo. Nossa, ficou muito bom. E tá crocante também, né? Ah, o queijo está bom. Eu gostei da dica. São itens que a gente provavelmente vai ter na geladeira realmente. Uh, oh. Ah. Ah, bem. Diego. Eu achei maravilhoso. Para mim, eu acho que tem um pouco a mais de sal ali no conjunto da obra. Vamos ver as notas? Bora. Elouá, por favor. Ah, olha, tem um trabalho no aqueceu do sal. Eu achei muito saboroso, mas eu achei que a batata tá bem durinha. Eu acho que é bom só tomar cuidado com queijo, né? Tem bastante queijo. Tem bacon também, aí o salzinho também foi lá. Raul Lemos, sua vez. Uhul. Guesse. A senhora gosta, dona Anê? A senhora gostou? Gostei. Muito bom. É o mais diferente. É. Meu paladar tá um pouquinho, mas é a mais diferente. Não. Quero influenciar ninguém assim. Tem personalidade. Isso aqui dá diferente do que a gente já provou. Bom, a gente já sabe quem teve a pontuação mais baixa hoje. Poxa vida, não foi dessa vez, né? Ó, dessa vez o tempo não tava ao meu favor. A batata precisava de mais uns 15 minutinhos ali. Mas terão outras chances. Eu sei que vão vir mais coisas por aí. Mas o molho, o creme foi muito elogiado, Luan. Nossa, parabéns. Sua participação foi muito importante, foi especialíssima e obrigada por topar estar comigo e com o Helmans nesse encontro. Muito obrigada, Luan. De nada. Então é isso, pessoal. Até a próxima segunda-feira com mais um desafio. E já com uma dica do próximo prato. Ele já é presença confirmada na maioria das ceias brasileiras. E as avós sempre dizem que a receita delas é a melhor e ninguém discute. Consegue adivinhar? Deixem aqui nos comentários os seus palpites e pra quem vocês estão torcendo. Hashtag Team Clarice. Hashtag Team Diego. Hashtag Team Raul. Beijo você na segunda-feira. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.